Tá, nova teoria. Pode ser o caso de tocarmos tão baixo que assim ninguém vai nos ouvir. Acho que não seríamos tão ruins se algumas pessoas não tentassem tocar com garras grandes e carnudas. O que você disse, punk? Garras grandes e carnudas. Bem, essas garras não são só para atrair mulheres. Então vamos ver, velho. Vamos ver. Não, amigos. Vamos ser inteligentes e parar com a violência. Ah, agora este queijo falante vai querer nos ensinar. Esperem, esperem. Eu sei que estão todos muito tensos. Eu paguei depósito pelos instrumentos, pessoal. Calma, por favor. E aí, a aula acabou. A aula foi divertida. Bem, vocês conseguiram. Tiraram a minha única chance de felicidade e esmagaram ela. Esmagaram ela em pedaços pequenos do tamanho de uma mordida. Eu esperava mais de vocês, pessoal. Acho que eu sou fracassado também. Mas não se preocupem em aparecer amanhã. Eu vou dizer a todos que morreram num acidente de percurso. E obrigado. Obrigado por nada. Não há de quê. Que tipo de monstros somos nós, gente? Aquela pobre criatura veio até nós numa hora de necessidade. E nós falhamos. O Lula Molusco sempre nos ajudou quando era conveniente pra ele. Evelyn, quando seu pequeno Jimmy ficou preso num incêndio, quem salvou ele? Um bombeiro. E Larry, quando seu coração pipocou depois de tantas pírolas para bronzear, quem te salvou? Um cara numa ambulância. E isso aí. E se pudéssemos todos fazer de conta que o Lula Molusco é um bombeiro ou o cara da ambulância, eu tenho certeza de que nos uniríamos e ficaríamos sabendo o verdadeiro significado de fazer parte de uma banda. É, pelos bombeiros! Não nos deixaram o Lula Molusco orgulhoso. É um, é dois. Não deixem pra depois. Eu sabia que isto ia acontecer. Eles vão ter que achar outra banda pra tocar. Só espero que o Squillie não descubra nada, Squillie! O que está fazendo aqui? Entrada da banda. Eu só queria ver o seu fracasso. Bem, onde está a sua banda? Eles não puderam ver... morreram. Então, o que é isso? Parece a minha banda. Estamos prontos para tocar. Sabe, Luloso, é exatamente como eu imaginava que seria a sua banda. É a cara ansiosa dele. Acho que é a última vez que vou poder mostrar a minha cara nesta cidade. Este é o espírito, Lula Molusco! Certo, fãs do futebol. Uma salva de palmas para a Super Banda da Venda do Biquíni. Tem uns peixes muito feios aqui. Vai ver que estamos perto de um monte de lixo tóxico. Acho que vão ficar doentes. Muito bem, atenção todos. Vamos acabar logo com isso. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro...